E a gente, é claro, começa o nosso programa com música, não é Fabinho? Vamos lá, claro! Vamos animar! Com uma mistura inusitada do pop com o jazz, eles embalam a pista de dança e colocam não só os noivos, mas os convidados pra dançar. Com certeza, eles estão aqui no Mais Vida e vão mostrar pra gente as músicas mais pedidas pelos noivos, claro, na hora da festa! Então vamos dançar! Já vai arrastando aí, hein? Já vai tirando tudo! Isso mesmo, porque com vocês, aqui no Mais Vida, a banda Flybreast! Tchau! 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 E aí, ó. Sensacional, né? Vamos lá perto dos meninos, vamos falar oi pra todo mundo, o Dan, meu xará. Tudo bem? Abraham, porque ele é americano, né? Você tem o do Blaze, hein? Fique demais. Fique, né? Gostei, gostei. Você é trompetista, eu também sou trompetista. Olha, eu escuto isso desde o primeiro programa e até agora nunca vi, nem ouvi. Não, eu vou pagar esse mico não. E ele trouxe dois trompetes hoje. Faz três, na verdade. Um pra mim e um pra você. Verdade. Se ele tivesse combinado, até dava, né? Mas sem combinar é ruim. Vocês são muito bons, gente. Ah, eles são muito bons, né, Dan? Eu tô curiosa aqui pra saber como que surgiu essa banda tão incrível, tão gostosa, animada. Nós já nos conhecemos há mais ou menos uns 16 anos, né? A gente passou a infância... Mais tempo que minha mãe quase. A Flybress, na verdade, foi sempre uma vontade nossa de ter uma banda instrumental e que a gente estivesse à frente da situação. E nós começamos na rua, na Avenida Paulista. Nós tocamos lá até hoje. Que legal. Há quatro anos atrás. E a partir de lá começou a pintar eventos pra casamentos, eventos corporativos. E hoje a gente... Passava no chapéuzinho, né? Passava. Ó, legal, gostei. Passava e a partir de lá a gente conseguiu entrar no mercado social, corporativo. E a gente faz tudo hoje em dia, tudo que chama a gente, a gente vai levar. E vocês fazem muitos casamentos, né? A gente faz bastante. Agora, como é que é participar de um momento tão especial na vida de uma família? Porque o casamento é uma nova família que tá surgindo ali, né? Sim, exatamente. É uma responsabilidade muito grande, né? Pra nós mesmos, cada evento ele é único por conta disso, né? Porque cada casal é especial. Então a gente tem que fazer com que esse momento dele seja especial. Então pra gente também é especial. Cada evento que a gente faz é muito importante. Porque assim, a gente não pode errar. Porque a gente trabalha com sonho. Pois é. E a noiva sonha uma vez só. Eu espero que nenhuma noiva queira casar duas, três vezes, né? Não queira ver uma noiva brava. A gente não pode, é, então. Qual que é a música mais pedida, vai? Que vocês já tocaram? Ah, hoje a música que não pode faltar é Disgirl. A gente vai tocá-la alguma vez. Virou nacional. Nacionamente. Essa não pode faltar. E Sugar também, em casamento. Sugar, que é essa que vocês tocaram agora, né? Essa não pode faltar. O clipe dessa música é toda uma história cheia de casamentos. Isso. A banda foi tocar em vários casamentos e fizeram clipe. É bem legal. Gostei, viu? Que sensacional, né, Fabinho? Não tem vontade de casar, gente. Vamos já passar o contato, porque já falaram aqui pra mim que tá todo mundo perguntando qual que é o contato. Ó, o Instagram é o mais fácil, né? Arroba FlyBress. Isso. Mas vai aparecer aqui no vídeo. É com B-R-F-L-Y-B-R-A-S-S. Ó, tá aparecendo aqui no rodapé do seu televisor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm ideia de quantos casamentos vocês já fizeram? Bastante, né? A gente não fica anotando, né? A gente tá mais andado que os trânsitos de São Paulo aqui. E o Pedro falou que não pode errar, que é uma chance ali única. Já aconteceu alguma situação assim inusitada, inesperada com vocês em algum casamento? Inusitada já. Eu cheguei pra tocar, assim, mas não de esquecer em casa. Já deixei, cheguei lá pra fazer a entrada da noiva, que a gente faz também. Eu, cadê meu bocal? O bocal tinha ficado lá junto com o outro trompete, que é esse daqui. Que a gente tem várias formações, assim, pra poder fazer várias coisas. Então, um dos trabalhos que a gente foi fazer, esqueci o bocal lá. Tive que voltar correndo, pegar o bocal. Você atrasou a entrada da noiva, é isso? Os convidados achando que a noiva estava atrasada e a culpa era do Pedro, é isso? É verdade, olha lá. É que eu tô na maquiagem. Você faz aquele imperial também, aquele que põe a bandeirinha na frente? Chama clarinho, na verdade, né? Ele tem, ele é a mesma coisa, o mesmo instrumento, só que ele vem acampando um pouco mais pra frente e ele tem a flâmula, que é... Chique, né? Ó, a Dani já tá até... É, a gente fica imaginando. Tá emocionada hoje, viu, gente? Tantas noivas aí sonhando, né? Pelo Brasil, tanta gente esperando o pedido especial. Quem sabe a gente não consegue inspirar aí alguns namoridos, né? Exatamente. Vamos lá, né, pessoal? Poxa vida, olha. Vou deixar o Fabinho trocando uma ideia aqui com vocês, tá? E vou dar um recadinho ali importante. Ainda, até o final do ano, eu vou conseguir casar a Dani aqui no programa, vocês vão ver. Quebrou a hashtag. Hashtag, casa a Dani. Que isso, gente? Olha só. Pois é, então vamos fazer o seguinte, enquanto a gente espera, você nem pensa em sair daí, nós vamos com mais música aqui. Vamos tocar mais uma canção bacana pra gente aqui? Tem que ser música de casamento, né? Com certeza, né? Música que a gente vai tocar no casamento. Vamos agitar, vamos agitar. Vamos agitar aqui. Já, já a gente volta, nem pensa em sair daí. São 9 horas e 6 minutos, a gente tá ao vivo pra todo o Brasil. Continue mandando sua mensagem pra gente no 11 95033 6870, certo, Dani? É isso mesmo, e agora a gente vai curtir mais música com a banda Flybreast. Aplausos 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 Amém. 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 E vamos de música. Agora, vamos de Fly Brest. Vamos. Vamos lá. E robô gigante. Vai lá. Opa, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.